A gente abre esta edição com uma notícia que vai impactar a vida dos pacientes de toda a região de Arassatuba. É que a Santa Casa decidiu restringir os atendimentos eletivos de alta e média complexidade quando os valores ultrapassarem o repasse enviado pelo SUS para esses procedimentos. Com isso, gente, a demora pelas cirurgias eletivas deve se estender ainda mais. Mas Rodolfo Pardini está por dentro desse assunto, ele está ao vivo, então, na Santa Casa de Arassatuba e fala com a gente agora. Pardini, esse ajuste emergencial começa a avaliar a partir de quando? Bom dia. Oi, Jéssica. Bom dia a você, bom dia a todos. As medidas começam a ser aplicadas a partir de amanhã, dia 1º de março. Mas os impactos só devem ser sentidos ao longo do mês, né? Porque a definição é que os atendimentos de média complexidade, quando estourarem o recurso máximo do SUS, a Santa Casa não poderá mais fazer esses atendimentos porque não vai receber por isso. Para explicar melhor esse assunto, nós convidamos o administrador da Santa Casa, que é o seu Luiz Otávio. Otávio, obrigado pela sua participação, bom dia. Vamos tentar pontuar para o pessoal de casa que, por exemplo, isso tudo foi tomado, essa medida, porque a Santa Casa deixou de receber nos últimos meses quase 20 milhões de reais, né? Isso, é isso mesmo. Esse é um processo que começa em novembro do ano passado, quando a gente aguardava lá a liberação de emendas parlamentares que não puderam ser pagas durante o período eleitoral, seriam pagas logo após. E o que não aconteceu. Então, aí nós já temos 4 milhões e 300 de contingenciamento, vamos dizer assim, recursos que não veio. E a partir daí, outros recursos. Nós temos um plano de trabalho para a oncologia que envolve 8 milhões de reais, que deveria ter sido liberado em dezembro do ano passado, não aconteceu. E finalizou aí a situação mais complicada, foi o corte que a Secretaria de Saúde do Estado passou a fazer a partir de dezembro, sem prévio aviso aos hospitais. Ela passou a cortar o teto de acordo com o que você produzir. Se você produzir acima, eles não pagam. Se você produzir e não atingir o teto, eles descontam. Só para explicar para o pessoal, por exemplo, a Santa Casa, normalmente, o governo do Estado, né Luiz, para poder mandar esse dinheiro, que é uma fatia desses recursos, precisa atingir o número X de atendimentos de média complexidade. A Santa Casa não atingia isso, só que superava os atendimentos de alta complexidade. Então, ficava meio que meio a meio. Não atendia de um, mas atendia de outro. Então, eles passavam esse recurso. E agora definiu que não mais vai pagar se não tivesse atendimento. Por que não dá conta de atender a meta? Então, na verdade, é invertido. Nós cumprimos muito acima na média complexidade e não alcançamos o teto na alta complexidade. Até porque o hospital está permanentemente cheio, com a ocupação total. E aí eu não consigo programar as cirurgias de alta complexidade. E a demanda maior, não só na Santa Casa de Aracatuba, mas se você for ver nas grandes santas casas no Brasil, afora, a maior demanda sempre da média complexidade. E eu acabo fazendo muito mais do que eu contratado. E não recebo por isso. Então, até novembro, isso era equilibrado. Bom, eu não completei na média, mas excedi na... Ou melhor, não completei na alta, excedi na média e eles pagavam o teto. A partir de dezembro, que nós recebemos em janeiro, houve um corte de 1,4 milhão, porque nós não cumprimos exatamente a alta complexidade. E o excesso feito na média não foi pago. E aí, diante desse cenário, quais medidas serão adotadas? Então, a partir de amanhã, nós começamos a monitorar diariamente o que está sendo realizado na média complexidade. No momento que a gente estiver próximo de atingir o teto, nós vamos notificar, então, o DRS, que é a representante do Estado, vamos notificar as prefeituras da região, inclusive de Aracatuba, e o Ministério Público, notificando-se que, olha, nos próximos dois ou três dias eu estou atingindo o teto e não posso atender mais. Então, até para saber o que é que vão fazer com os pacientes que vão chegar na porta do hospital. Porque, além dessa restrição dos atendimentos eletivos, existem também medidas, por exemplo, para reduzir, suspender o pagamento de médicos, de fornecedores, e até de acordos trabalhistas. Isso também faz parte do plano. Então, esse é um grande risco. Os acordos trabalhistas são acordos judiciais. Então, assim, você imagina a complicação se você não honrar com isso. Então, nós temos esses acordos, temos ações judiciais aí que vêm ao longo do tempo. Então, são coisas que... E a própria folha de salários, a folha de pagamento que deve vencer agora, deve vencer não, deve ser paga na segunda-feira, no cenário de hoje, eu posso garantir para você, não tem recurso para cumprir a folha. Luiz, além desses recursos que você já disse, tem 7,4 milhões, que faz parte do rateio dos hospitais filantrópicos, que é um recurso que o governo federal passa e ainda não passou. Existe previsão para esse pagamento? Então, esse pagamento é aqueles 2 bilhões que foi anunciado lá atrás, e finalmente, no finalzinho de dezembro, foi regulamentado, a lei foi sancionada. E agora, no dia 7 de fevereiro, o Ministério da Saúde publicou uma portaria dizendo que esses valores seriam pagos em até 30 dias. Ou seja, até o próximo dia 9, nós deveríamos estar recebendo. Essa mesma portaria traz o valor. Já está lá, Santa Casa de Araçatuba tem direito a receber 7,4 milhões. Ora, uma portaria publicada 7 de fevereiro, recebemos dia 9. O que a gente ouve, embora não tenha saído nenhum comunicado formal, não saiu, como é que vai ser pago? Então, né? E o que a gente ouve nos bastidores aí, do pessoal que circula nesse meio, é que isso vai ser parcelado, o pagamento vai ser parcelado. Então, esse é um recurso com que a gente contava, né? Para poder voltar e equilibrar as contas. E, ao que parece, não vão ser pagos. Jéssica, agora, além disso, amanhã, né, está prevista uma reunião entre a direção da Santa Casa e o secretário estadual de saúde também. Porque a Santa Casa aqui, né, Luísa, além dos atendimentos aos moradores de Araçatuba, também atende outros 40 municípios ao entorno. Isso vai impactar muita gente, não só os moradores daqui. Sem dúvida, nós somos referência aí para uma população perto de 800 mil habitantes. Então, esse pessoal vai, de alguma forma, vai impactar para todos eles. O que será tratado nessa reunião? Então, acho que a tratativa amanhã é exatamente evidenciar, deixar muito claro essa situação, até porque, tá bom, é um novo governo, o pessoal está, vamos dizer, se inteirando da situação, muito embora, dizendo para a instituição, Secretaria de Saúde do Estado, e ser apresentado desde abril do ano passado, que se aponta que, olha, a Santa Casa, dessa forma, não se sustenta. Então, aí vai lá para esclarecer isso tudo que está colocado no comunicado, que foi liberado ontem, é o que vai se evidenciar lá para a Secretaria de Saúde, esperando um apoio, enfim. Ok, Luísa, muito obrigado pelas informações. Boa sorte aí, viu? Tem muito trabalho aí pela frente. Muito obrigado, seu espaço. Obrigado. Jéssica, então é isso, né? Apesar de ter essa reunião aí amanhã em nota, a DRS, né, que é o Departamento Nacional de Saúde, que representa o Estado, informou que vai se inteirar melhor sobre essa decisão da Santa Casa e depois irá emitir um comunicado oficial. Claro que a gente segue acompanhando de perto essa situação e a gente, ao longo aí da semana e dos nossos jornais, a gente vai atualizando o pessoal de casa. É, a gente vai ter que fazer isso mesmo, acompanhando, até porque essa reunião que vai acontecer amanhã, ela pode definir muitas questões e a gente fala, é difícil manter uma estrutura dessa que atende aí pacientes de mais de 40 cidades da região, né, como a Santa Casa de Aracatuba tem, sem verbas, né, trabalhar no escuro é muito complicado, então é preciso dessa afinação entre Estado e Município e por enquanto, né, os pacientes vão ter que aguardar mais novidades, ter um pouquinho mais de paciência. A gente sabe, né, Rodolfo, que muitos pacientes já estão na fila há anos e pelo jeito essa situação não vai ser resolvida assim de imediato, a gente vai te atualizando sobre tudo. Obrigada pelas informações.